ICN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Meu prometido já está aqui em nossos estúdios a Thaís Souza, que foi medalha de bronze. Gostei da trilha sonora, hein, diretor? Pode abrir na 3 aqui e mostrar junto com o mestre Celso, que é a galera do Taekwondo de Três Lagoas, que começou 2022 aí, ó, com o pé direito. Mestre, essas duas medalhas aí, boa tarde, primeiramente obrigado por ter aceito o convite. O que representa essa medalha, essas duas medalhas de bronze para nós aqui em Três Lagoas? Não só para Três Lagoas, como para o estado. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo grupo RCN pela oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho. E essa medalha não é importante só para Três Lagoas, também para o estado. Porque a Thaís foi representando o estado e foi mais dois atletas de Mato Grosso para esse evento. A Thaís trouxe duas medalhas e só mais um atleta conseguiu um terceiro lugar. Então, ou seja, ela conseguiu se despontar dentro do estado também. Nós já estamos com imagens, inclusive, da Thaís. Eu gostaria que o senhor falasse para nós. Aí ela está fazendo o Ponce, que são formas pré-determinadas de ataque e defesa. Aí é por nota, né? O juiz avalia. Por nota. Então, são sete árbitros ali avaliando a performance dela. E nessa modalidade ela ficou em terceiro lugar, sendo que os dois primeiros estavam indo para o Mundial na Coreia. Ou seja, essa modalidade do Taekwondo também poderia dar uma oportunidade para ela lutar para fora. Para ela ir fazer Ponce também fora, na Coreia, onde é o berço do Taekwondo. O diretor, volta aqui para cá. Volta aqui rapidinho para cá. O que que eu vou fazer? Eu vou falar com a Thaís. Passa o microfone. Thaís, você chegou lá em Fortaleza, você viu aquela galera, atletas do Brasil inteiro. Você falou assim, meu Deus. E agora? Ou não? Você falou assim, agora eu vou encarar de frente mesmo. Boa tarde. É, eu falei, agora eu vou encarar de frente e eu fui lá para dar o meu melhor. Foi isso que eu fiz. Muito bem. Tanto no Ponce, qual que é a outra modalidade? A luta. A Key Rude. É isso? Tá. Como é que foi na parte da luta? Eu achei muito boas as minhas lutas. Eu consegui encarar uma atleta muito boa. Sim. E eu fiquei feliz com o meu resultado. É ótimo. Eu também gostei demais do resultado. Deixa eu falar com o Mestre Celso. Mestre Celso, é claro que antes, né? Já tinha até mostrado a reportagem aqui no RCN Esportes da preparação da Thaís. Nós temos mais dois atletas que ainda vão brigar aí no cenário nacional. Mas eu quero falar só da Thaís hoje. Ok. Hoje, a estrela que brilha é a da Thaís. São atletas da seleção brasileira. Ou seja, o nível da Thaís está lá em cima. Sim. O Grand Slam é um evento onde foi feito primeiro os selecionados. Inclusive, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, tudo se dá vaga para o Grand Slam. O Grand Slam é o top do país. É o evento onde vai formar a seleção brasileira que vai representar o país durante o ano. Então, ela só pegou a perna lá. Não tinha ninguém lá de bobeira. Ô, diretor, coloca pra gente aí na tela agora o vídeo onde tem a Thaís lutando. São dois vídeos. Tem aí do Ponce, que é essa... Acabamos de ver que ela demonstrando aí essa luta imaginária. Imaginária, exatamente. Demonstrando os golpes, mas também tem a Thaís aí na luta realmente do combate físico. Ali ela fez luta com o atleta da seleção brasileira, onde foi a maior dificuldade dela, onde a gente ficou na semifinal. Só fala mais um pouquinho perto do microfone. E foi uma luta muito boa. Ela começou meio receiosa, mas na hora que ela viu o que dava, a luta foi emocionante. Foi bem parelho. Ou seja, a atleta da seleção brasileira que ela lutou, a atleta tá com 14 anos. Tá saindo da categoria cadete. E a Thaís tá entrando na categoria cadete. Ela fez 12 anos esse mês. Então, é o primeiro evento dela como cadete e ela já conseguiu duas medalhas de bronze. Então, a gente fechou o ciclo, que é o que a gente tinha conversado. Vamos fechar o ciclo em primeiro no ranking nacional. A gente fechou o ciclo de infantil em primeiro no ranking nacional e já começamos muito bem. Ou seja, a Thaís vai brilhar ainda mais. Com certeza. A Thaís tá de azul. Aí, essa aí é a imagem do início da luta, né? É. Testando os equipamentos. Testando os equipamentos, porque são tudo eletrônico, né? Exatamente. E aí, qual que é o próximo passo aqui? Gostei que você falasse pra gente. Sim. Aí eles estão testando... Pode encher a tela, viu, diretor? Pode encher a tela aí que o BSC vai explicar pra gente. Eles acabaram de testar a profissão. Essa é a atleta já da seleção? Não, ainda não. Essa não. É a próxima. A gente, eu acho que eu não tenho imagem. Aham. Mas essa menina é do estado de São Paulo. É uma atleta muito boa também. Mas a Thaís, ela tá num nível bem alto. Ela começou muito bem. Ela treina hoje, ela treina com adultos. Ela não treina mais com criança. Ô, diretor... Aí, diretor. Muito obrigado. Deixa eu falar com a Thaís aqui. Pode passar no microfone. Thaís, este momento aqui que você começa a luta, você já tem certinho os golpes que você vai aplicar? Como é que vai ser? Ou você espera a sua adversária vir pra cima? Eu tenho que ver como ela faz a luta e eu também já tenho que a gente treinou e o que a gente conversou, né? Seria o melhor pra mim. Nesse grande slam, quem foi... Claro que o adversário do segundo lugar e do primeiro foram a mais forte. Mas teve outro adversário que você chegou e pensa assim, essa aí tá forte? De onde que ela era? Não, não teve nenhuma adversária que eu cheguei a pensar. É, a da seleção. Nossa, mas foi uma questão de detalhes, né? É. Detalhes assim que eu acho que por conta da idade, não é mesmo? Sim. Tá certo. Mestre Celso, deixa eu falar agora novamente. A Thaís participou do grande slam. É um resultado excepcional. Excepcional. Muito bom. Não tem o que tirar da Thaís. É um resultado maravilhoso. Qual que é agora o caminho pra Thaís? Pra este ano de 2022? Não, o caminho é assim. A gente chegou no domingo, chegamos 9 horas. Na segunda-feira, às 18 horas, ela já tava treinando. Duas horas por dia. A Thaís, ela treina de segunda a sábado, duas horas, duas horas e meia por dia. Agora a gente, a nossa próxima etapa é o regional, o regional centro-oeste e o campeonato brasileiro, que sai até o meio do ano. No regional centro-oeste? O regional centro-oeste vai ser em Campo Grande dessa vez. Aí é o Mato Grosso, Goiás? É, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Norte e Brasília. Tá, você é Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Isso. É, M.S. Vem pra cá, diretor. Vamos mostrar aqui. Fecha na 2. Eu quero que vocês conheçam a Thaís de Souza, 12 anos. Pode fechar na 2 aí, meu diretor, por favor. Eu quero que... Não, não. Só põe na 2 aqui. Enche a tela nas 2 aqui. Aí, ó. Tá aí a Thaís, sorridente, mas de máscara. Ela aqui falou pra você, é, hoje eu vou falar. Vai falar aí, vai falar. Thaís, eu quero que você fale pra gente agora aí, pras meninas, o que é competir, o que é praticar o Taekwondo? É uma coisa muito incrível, muda muito a sua vida e não depende só de você ir lá e fazer. Você tem que querer, você tem que gostar. E eu acho muito legal, porque na academia também tem várias meninas e isso é muito legal. Eu gosto bastante. Que demais, parabéns, Thaís. Está aí, medalhista de bronze e é de Três Lagoas, Chuchu. É que eu sempre digo, se estiver um atleta de Três Lagoas, independente da modalidade, eu estarei na arquibancada gritando, vamos, vamos, time. E a Thaís trouxe pra gente aí a medalha de bronze. Mestre Celso. Só pra avisar, o Taekwondo é um esporte olímpico, tá? A gente está avisando aí bem mais longe. Semana passada, enquanto vocês estavam lá em Fortaleza, lá diário, a gente estava aqui mostrando os vídeos e eu ligava o Mestre Celso, manda vídeo, manda informação, a gente quer saber notícias da Thaís. E eu sempre falei assim, gente, Taekwondo é um esporte olímpico. Ou seja, anota o nome da fera aí. Em breve, já pensou? A próxima das Olimpíadas é Paris, eu acho que ainda não, né? Ainda vai estar muito novo, vai estar novo. Vamos ver 12 com mais, vai dar três, 15 anos. Não, está cedo. Está cedo. Mas, mas, lá na frente a gente pode ter mais outra atleta olímpica no Taekwondo e eu vou ficar na torcida pra você. Próximo passo agora é a seletiva nacional agora com os dois atletas, né? Agora com os outros dois atletas no Ginasíades. Que são o? É, o Luiz Henrique e a Heloísa Ferreira. A gente vai estar indo pro Amapá. Mais dois atletas do Taekwondo de Três Lagoas. Lembrando que tanto no Grande Slam, onde a Thaís competiu, que poderia dar uma oportunidade pra ela no Mundial, se ela fosse no... Se ela passasse na luta, ela ia pro Mundial na Bulgália. Se ela tivesse passado no Ponce, que o Ponce foi o que mais me doeu, porque o primeiro e o segundo lugar vai pra Coreia no Mundial de Ponce na Coreia, que é o berço do Taekwondo. Berço da modalidade. Mas assim, ela tá... Não vamos querer que aconteça alguma coisa, mas ela é reserva. Calma, Messi. Calma. O Messi e o Celso já quer pegar. Fique tranquilo. Do Luiz e da Heloísa. Do Luiz e da Heloísa, de 6 a 9 do 4, a gente vai estar competindo no Amapá, no Ginasíades. 6 e 9 do 4, então teremos mais dois, três lagoenses competindo, mostrando que a nossa cidade é berço, sim, do esporte. Não é só do eucalipto, não, como o povo se refere. Ah, cidade do eucalipto. Aqui é do esporte, meu filho. Presta atenção aqui, ó. Bronze. Hã? Bronze. Se destacando aí, nacionalmente. Tem um potencial muito grande. Não, e o pior, ó, eu tenho que ficar, porque eu fico, mas eu fico, mas a imprensa lá da capital, sumatogrossenses vão para a disputa do Taekwondo. Sumatogrossense nada, rapaz. Uma 3 lagoense que ficou com medalha de bronze. Respeita, pai. Respeita aqui a nossa história, rapaz. Não é não, Thaís? Ah, ele vem falar que sumatogrossense nada. 3 lagoense que trouxe a medalha de bronze. Respeita a nossa história. Não é não? Então, vocês, antes de abril, compromisso aqui com o RCN Esportes, vamos contar a história do Luiz e da Heloísa, que estão indo para o maior evento esportivo escolares, que é o Dino Aziad, que é a Olimpíadas Nacional e com certeza dará vaga aí para o Mundial e é claro, o RCN Esportes vai ficar por aqui na torcida. Obrigado. Eu que agradeço, a gente agradece, muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Obrigada, eu. Ê, Thaís, viu? Na matéria não falou, mas já começou a falar bastante, agora vai falar mais ainda. Gente, o RCN Esportes dessa quarta-feira fica por aqui. Amanhã tem mais. Tchau. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Música